Olha só Claudio, coloquei o carro aqui pra dentro, já tá de noite já, coloquei ele aqui pra dentro, acendeu a luz da molinha ali que você tinha falado, isso aqui já tava acesa E aí, ó, ele tá falhando bastante aqui, ó, eu já liguei ele no scanner aqui, ó Ó, o sensor, ó, som da Lambda 1, deixa eu colocar aqui em cima, ó, tá travado, ó, sensor de oxigênio, sensor 1, ó, ele tá travado aqui, ó Não tá funcionando, pode ver, ó, deu uma variadinha, mas ó, bem pouco mesmo, ele tinha que variar mais de 0 a 09 aí, certo? É, tem mais coisa fora aqui, deixa eu ver Ó, isso aqui tá OL, ó, carro tá ligado, tá OL, tinha que estar CL, entendeu? Ó, a pressão absoluta aqui, ó, a pressão absoluta do coletor de admissão é o sensor MAP dele, tá com... 51 KPA aqui, ó, tá muito alto, só que tem, era pra tá aí na faixa de uns 40, pra baixo, entendeu? 41 ali, 42, mas o correto mesmo era entre 40 e 35, aproximadamente, tá tudo ligado lá, né? Então, tô mostrando aqui, tô fazendo um diagnóstico aqui e tal, mas vou fazer um diagnóstico mais aprofundado, ó Olha só, a sonda tá travada aqui ainda, ó Ó, tensão de saída do sensor de oxigênio, o sensor 1, certo? Tá travado aí Não tem mais coisa fora aqui, eu vou dar uma geral Aí, ó Esse aqui é o sensor MAP, eu vou fazer uns testes nele aí, ó Ele tá bem encaixadinho, ó Tá tudo certinho, mas tá marcando errado lá A sonda tá travada, né? É, um influencia no funcionamento do outro Vou fazer uns testes aqui pra ver qual que tá ruim Se é ele, ou se é a sonda, alguma coisa assim, eu te faço aí, beleza? Aí eu vou dar uma verificada nas bobas